Olá, na sala de história nós vamos continuar fazendo a leitura, nós estamos ainda na unidade estudando sobre os períodos históricos, nós vamos ver aqui, aqui eu trouxe uma espécie de linha do tempo, porque eu coloquei assim, para vocês compreenderem, para a gente ir falando, olha só, aqui nós temos a pré-história, então nós começamos a pré-história cerca de 4 milhões de anos atrás, aqui a antiguidade, nós temos até a invenção da escrita, que a invenção da escrita foi há 4 mil anos antes de Cristo, aqui nós temos a antiguidade, período da antiguidade, e nós temos aqui também o fim da idade, nessa nossa parte aqui.